Olá, laceiras, meninas lindas! Hoje, no vídeo de hoje, eu vou ensinar pra vocês esse lacinho aqui. Olha que fofo, bem fofinho ele. E fiz ele na número 9, farei na número 5 também, tá? Então, vamos lá, meninas, para o nosso passo a passo. E pra fazer esse lacinho, meninas, vocês vão precisar de quatro pedaços de fita 17,5 cm, tá? De preferência que sejam cores diferentes, ou se você usar o estampado, vai ser um estampado e um lixo, tá? Essa parte aqui, ela é opcional, porque você pode também deixar o laço assim, tá? Então, essa parte aqui que eu vou dar, ela é completamente opcional. Se você for fazer sobreposto, aí você vai usar dois pedaços de fita de 24 cm, tá? Se for sobreposto, dois pedaços de fita de 24 cm e quatro pedaços de fita de 17,5 cm. E a fita é número 9. Você pode usar fita de vorgurão ou fita de cetim, tá? Pode usar fita de juta também, que você tiver disponível. Pra começar a fazer o lacinho, você vai precisar, você vai pegar um pedaço estampado de 17,5 cm, que a gente vai fazer esse, e um pedaço liso, tá? Ou então, se for duas cores, a cor mais forte, a cor mais clara. Pra começar, você vai colocar a cor mais clara ou a cor lisa pra cima, tá? Você vai dobrar assim, você vai dobrar mais uma vez pra cima, e vai dobrar pra baixo, ó, tá? Depois que você fizer isso, aí você ajusta aqui pra ficar, ó, o tamanho certo. Você vai pegar essa parte aqui do lado esquerdo, direito, e vai cruzar aqui, tá? Dessa forma. Vai ficar assim. Depois que você fizer isso, você vai cortar aqui, pronto. E ela vai ficar assim, tá? Sela e alinhava. Segura bem pra não sair do lugar. Aí, você vai alinhavar aqui, eu vou fazer de baixo pra cima, pra esse laço, tá? Um e seis vezes. Três. Um, quatro. Um, dois. Três. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Vou juntar aqui. Eu vou juntar aqui as partes e vou segurar já aqui, ó, tá? Já seguro aqui e volto com a agulha aqui dentro. Mais uma vez. Pronto. E aqui finaliza. E ele vai ficar assim, ó. Tá? Você vai pegar a outra parte e ao invés de você começar, que até eu já cortei a ponta. Ao invés de você começar, como a gente começou com a parte lisa pra cima, a gente vai começar com a parte estampada ou a cor mais forte que você usar pra cima. E você vai fazer a mesma coisa, ó, vai virar, vai virar e vai unir aqui as pontas. Como eu já cortei essa ponta aqui, eu não vou precisar cortá-la de novo, mas aí vocês cortam, tá? Vou cruzar pra... Vou cruzar a parte estampada ou a parte que tem a cor mais forte pra cima. Vou unir aqui as pontas. E vou alinhavar. Vou começar de cima e baixo pra cima. Um, dois, três, quatro. Cinco, seis. Junto e seguro aqui, porque aí fica mais fácil pra eu voltar com a agulha, tá? Então, você já segura aqui. Toda... Toda... Todo laço que vocês fizerem com emenda, você já segura aqui que fica mais fácil. Pronto. Aí, ele vai, ó, ficar assim, tá? Agora, ó, é só colar as partes aqui. Ele é bom porque ele é bem rapidinho, esse laço. Não é trabalhoso, é rápido e fica bem bonitinho também. Ó, o outro lado também fica assim, tá? Os dois lados, eles são iguais, praticamente. Ó, entendeu? Agora, você vai pegar um pedacinho de fita. Ou melhor, vai reservar isso aqui, porque eu vou fazer ele sobreposto. Aí, essa parte aqui é igual o laço que eu já ensinei aqui em vários vídeos, eu acho. Que eu já ensinei em vários vídeos, né? Você vai fazer dois círculos. Você vai fazer dois círculos. Você tem a opção de fazer assim, cruzando por dentro, tá? E alinhava aqui e fica assim, mais ou menos, né? Ou você tem a opção de colocar aqui e colocar aqui em cima. Eu gosto de fazer assim, eu gosto de fazer os dois tipos. Mas eu também gosto de fazer muito assim. Então, eu vejo se as pontas estão iguais. Tá? E vou alinhavar aqui no meio. Mas qualquer uma, você pode fazer com quatro ou com seis. Tá? Pronto. Pronto. Agora, eu vou colocar aqui, aqui em cima, tá? Colocar no meio. Passa a colinha aqui. E vou colar. Então, meninas, se vocês quiserem só essa parte aqui, é só fazer o acabamento, tá? Como eu fiz nesse aqui, ó. Sem nada, só a parte de cima. Então, se vocês quiserem só a parte de cima, você faz o seu acabamento e finaliza. Tá? Agora, se você quiser ele sobreposto, aí você faz essa parte de baixo ou qualquer outra parte de baixo. Você pode até fazer em cima do boutique também. Eu sei que criatividade vocês têm de sobra, então... Ó, ele vai ficar assim, tá? Vou colocar um alfinete aqui, por enquanto. Ups. Ó, e o lacinho ele fica assim, meninas. Olha como é uma graça. Fica super fofinho esse modelinho, ele é muito lindo. Então, como eu falei, você tem a opção de fazer só ele assim, tá? Ó, que também fica bem bonitinho. E você tem a opção de fazer ele sobreposto assim também. Como eu falei, você pode fazer com esse tipo de laço que eu ensinei aqui no vídeo, né? Que eu já ensinei em vários outros. Então, vocês podem fazer isso, sobrepor onde vocês quiserem. Agora, meninas, eu vou dar uma dica. Se vocês quiserem a parte escura ou a parte estampada predominando aqui, e a parte clara só como detalhe... Vocês vão dobrar de uma forma diferente, tá? Vai pegar a fita aqui, vai pegar a fita e vai começar aqui virando por cima, dobra pra cima e dobra pra cá. E a parte aqui, mais clara, vem aqui pra cima, tá? A medida vai ser a mesma, claro que não muda. Eu vou pegar aqui, vou... Vou pegar aqui, vou cortar igual o outro que eu fiz, tá? Sempre sela e vou alinhavar. Aí, você alinhava aqui, ó. Tá? Um, dois, seis vezes. Três, quatro. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Junta. E aí, fica mais fácil pra vocês voltar aqui, tá? E finaliza. Pronto. Aí, nessa parte aqui, você vai fazer assim. Você vai começar dobrando aqui, a outra parte, aí faz isso, faz isso e passa a parte clara aqui pra cima. Tá? Uma direitinho e passa a parte aqui, ó. Vou cortar aqui e selo e alinhar. Tá? Pronto. E depois que você fizer isso, você vai juntar aqui as partes. E a parte escura vai predominar ou a parte estampada vai predominar, tá? Vai ser diferente desse aqui. Então, é isso, meninas. Se quiser sobrepor, faz igual eu ensinei. Se não, é só fazer o acabamento aqui, né? E o lacinho vai tá pronto. Então, é isso. Essa é mais uma dica pra fazer esse lacinho. Se você quiser a parte mais clara predominando, aí você segue esse aqui, como eu ensinei no começo do vídeo. E se você quiser a parte estampada ou a parte escura predominando, você faz igual eu ensinei agora. Esse aqui, tá? Então, é isso. Esse lacinho, ele é super fácil de fazer, ele é muito rápido também, tá? E espero que vocês tenham gostado de mais essa dica. Um beijinho pra vocês. Até o próximo vídeo. E muito obrigada por assistir e me acompanhar aqui no canal. E aí E aí E aí E aí